Música Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano, e já garanta o seu Link da loja na descrição Música Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área E hoje, galera, estamos aqui pra trazer um vídeo, mano, que eu nunca trouxe antes na minha vida Mas agora eu vou trazer porque me deu vontade de trazer, beleza? Eu vim num canal gringo aí fazendo isso, então eu resolvi trazer também Porque eu acho da hora e eu não vejo ninguém fazendo isso aqui, beleza? Então eu vou fazer aí pra dar uma fortalecida aí pra vocês que gostam de carro, que gostam de corrida, que gostam de espada e tudo Se você já gosta disso, mano, logo de cara, já deixa aquele like Vamos bater aí 10 mil likes, mano, 10 mil likes, beleza? 10 mil likes é pouco pra gente, mano Se você deixar o like, você que tá assistindo agora Você aí, você Se você deixar o like, vai bater 10 mil likes, mano E se inscreva aí pra gente chegar aos 2 milhões Eu tô sonhando Eu durmo na minha cama e eu falo Meu Deus, será que amanhã eu vou bater 2 milhões? Aí eu acordo e não bateu Então se inscreva aí pra gente bater 2 milhões logo, mano, beleza? O Lucão vai me ajudar nesse vídeo aqui, mano E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês Esses carros aqui, ó Vou colocar em primeira pessoa pra vocês darem uma olhada Esse carro aqui é um Audi R8 Todo mundo conhece, beleza? Mas esse daqui é o do jogo Então, galera, é isso que eu vou fazer Eu vou comparar os dois, beleza? Carro que a Rockstar colocou pra fingir Porque eles não podem colocar as marcas, né? Porque senão ia ter que pagar direito de autoridade Ia ter que fazer um monte de coisa doida Então eles resolveram não gastar dinheiro com isso Então eles colocaram os carros para... Tipo, praticamente idênticos, beleza? Praticamente idênticos, mano Pode crer? Então tá aqui o Audi R8 do GTA, no caso Que é o Obey E o Audi R8 que é mod Que é o da vida real, beleza? Esse aqui mesmo é o mod mesmo É o carro que existe na vida real mesmo Esse aqui, ó É igualzinho, é idêntico, beleza? E esse aqui é o do GTA Dá pra dar uma diferenciada Os dois ali, ó, eles colocaram só uma diferenciada Mas tem carros que são... São muito idênticos, beleza? Esse aqui deu uma diferenciada aqui, ó Beleza, mas lembra Dá pra saber que eles tiraram Esse... Esse... Essa ideia daqui E sem contar com o símbolo, né, galera? Olha isso aqui Olha o símbolo desse carro aqui, mano Olha agora, olha o símbolo desse aqui Mano, eles fazem... Ctrl-C, Ctrl-V, não foi não, Lucão? O... Ctrl-C, Ctrl-V purinho, mano Só não pode colocar a mesma marca, velho Só não pode colocar a mesma marca Beleza? Aqui nem se fale Aqui nem, nem comparação, mano Esse aqui é o Skyline original Da vida real, beleza? Esse aqui é o mod do GTR Skyline mesmo, ó E esse aqui é o Elige, mano Eles são muito parecidos Olha isso aí Olha... Tira um retrato pra você ver Eles são muito parecidos, mano A traseira também nem se fale, mano A traseira então... A traseira nem se fale Dá pra confundir, mano Dá pra confundir os dois Dá pra confundir Eu coloquei das mesmas cores aí Pra vocês... É... Verem a... A semelhança dos dois, beleza? Tá aqui o Skyline da vida real E o Skyline do jogo Que no caso é o Elige, beleza? E aqui, mano Olha essa diferença, mano Olha essa diferença Às vezes eu penso que esse aqui Que é o Eclipse, mano Original, mas não Esse aqui, mano Como é que é o nome? É Penumbra Esse aqui é o Penumbra Esse carro aqui Ele foi baseado no Eclipse, mano Que é esse carro aqui, ó Esse carro aqui é o mod mesmo Da vida real E esse aqui é o Eclipse Tipo, do jogo O Penumbra, no caso Que eles basearam naquele carro ali É muito... É muito parecido E agora, mano A gente vai testar os três, beleza? No caso, os seis, na verdade, né? Eu vou entrar em um... É... Ô, Lucão Eu vou entrar nos originais Se você entra nos mods, beleza? Eu vou testar Vamos começar pelo R8 aqui A gente já tá aqui, ó Eu vou entrar no R8 aqui Beleza? Quando eu falar, sei lá Quando eu falar, não Eu vou tacar uma bomba Que aí explode pra nós dois Na mesma hora Beleza? Eu vou tacar uma bomba Vou ficar aqui na linha de largada Aqui, ó Chega mais aqui Aqui, ó Aqui tá bom Deixa eu ver aqui Colocar na bomba certinha Aqui pro cara Já dar uma analisada Deixa eu ver Ah, caramba Que desgrama, hein? Passei Eu odeio passar, mano Da bomba Calma aí Depois disso aí Beleza Tô com a bomba aqui, mano De boaça Beleza? Tô com a bomba de boaça E o Lucão tá com o Audi R8 ali E eu tô com o do jogo Os dois são parecidíssimos Agora a gente vai testar a velocidade de cada Lucão, coloca aí o Speed Meter aí Na verdade, você coloca todas as modificações, beleza? Coloca todas as modificações aí no Upgrades lá É ADD, All Performance, Upgrades Os dois vão ficar É, os dois vão ficar com todas as modificações da Los Santos Customs E você coloca também o... O... Não, nem precisa Nem precisa Porque depois eu vou voltar com ele Pra mostrar pra galera a velocidade Eu vou colocar aqui no cantinho da tela ali Lá do direito inferior Beleza? Que é a velocidade dele, quilômetros por hora Eu vou tacar a bomba agora, Lucão Quando explodir, a gente vai, beleza? Já tô com o freio de mão ativo aqui Foi Ih, rapaz Tô com o do jogo Tô com o do jogo Lucão tá com o mod Ó, o bichão tá vindo O bichão tá vindo Tava dar a volta? Não Só reta Ih, rapaz Mano O do jogo parece que ganhou Mas O do Lucão tava alcançando Que é o mod no caso Eu acho Que se fosse pra fazer o negócio doido mesmo Eu acho que se fosse reta o resto da vida Eu acho que dava, mano Acho que dava pra alcançar Eu acho que aquilo lá seria mais rápido Chega mais aqui, Lucão Ó A galera já viu ali, né? Se não viu qual foi a quilometragem Volta um pouquinho o vídeo aí Porque nem eu vi Nem reparei Mas tá no vídeo, né? Agora você vai Agora você vai no original Que eu vou tacar a bomba de novo Beleza? Ih Vou tacar a bomba de novo E na hora que explodir A gente parte na missão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi A bomba pra você explode depois Não é possível Eu não sei A bomba deve explodir pra você depois, mano Só pode Que isso, mano? Ué Não entendi Não entendi Tem alguma coisa errada, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa ativada aqui no meu Eu acho que não Olha lá Tá tudo off Power boost tá off Tá tudo off, mano Beleza Mas vocês viram a velocidade dos dois Viu a do primeiro Que foi aquele ali Aparece aqui no cantinho de baixo E viu a desse daqui Beleza? Então coloquem aí Que nem eu vi, galera Nem eu vi Pra não fazer pro vídeo ficar muito longo Não fazer tudo de novo Coloquem aqui embaixo nos comentários Qual que ocorreu mais Porque eu não reparei Beleza? Eu vou aqui no Elige Você pega o Skyline aí, mano Que eu quero dar uma olhada agora Na velocidade Agora eu vou reparar a velocidade dos dois Deixa eu ficar aqui assim, mano Beleza Deixa eu ficar aqui assim de boa Beleza Beleza pura Beleza pura Beleza pura Tá os dois aqui Skyline e Elige, mano Aí eu vou tacar a bomba lá agora E vamos ver quanto que vai pegar esse Elige aqui Excluiu pra você, né? Excluiu Beleza O Elige tá indo aqui Boladão 130 já, mano Tô olhando aqui Pesado E o Skyline tá passando, mano Skyline tá passando Skyline passou 172 173 170 e poucos, mano 173 190 É Deixa eu ver na volta 173 O Elige pegou, mano Agora a gente vai ver O Skyline Pra ver quanto que pega Vai lá, Lucão Entra no Elige ali, mano E vambora 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 O negócio é o seguinte, galera Tô testando esses três carros aqui Original Tipo, vida real Versus GTA V Então Se vocês querem que eu faça mais comparações Porque tem muitos carros, mano Muitos carros mesmo Beleza Tem Tem, sei lá Acho que tem Ó, tem a McLaren P1 Que no caso é o T20 Beleza Tem o Zentorno Que é a Lamborghini Tem vários Vamo lá, hein, Lucão Vou tacar Taquei Tô acelerando até o talo Excludiu Ê, desgrama Aquele Elige ali Ele tem mais largada Ele tem mais largada Porém, o Skyline Ele corre mais, mano É isso aqui, ó O Skyline Ele vai passando aos poucos, mano Ó Aqui, ó O bichão é bruto, mano Aí, ó Pegou aqui pra mim 190 189, na verdade Nem bateu 190 Mais 189 190 Vamos arredondar Beleza Então, mano Esse aqui já foi, né O Elige e o Skyline já foram Vocês viram aí Que o mod é melhor Do que o O original Deixa eu O penumbra, né Deixa eu pegar o penumbra aqui, mano Esse aqui dá pra confundir demais Os dois, velho Vai saber qual é qual Passeio O que que é isso Beleza Deixa eu ficar com ele aqui, mano Eclipse e penumbra Vambora Vamos ver qual que corre mais Qual que corre mais, mano E já sabe Deixa aí nos comentários Quais são os carros Que vocês querem que eu traga aqui, mano Com essa paradinha aí Com essa paradinha de comparação Com os carros da vida real Beleza Deixa eu vir aqui Vou tacar a bomba, Lucão Vou tacar a bomba 3, 2, 1 Taquei Tô acelerando aqui, mano Explodiu Partiu o feroz, mano Tô com o penumbra Nossa, corre É lento esse bichinho, velho Olha isso aqui O bichinho é lento, parceiro Nossa senhora Os dois são bem lixo, né, velho Os dois são bem lixo mesmo, velho Nossa senhora Ó Penumbra aqui batendo 144, mano Ele bateu ali Só que ele trocou de marcha aqui no final Então ele deu uma reduzida Beleza E o Eclipse A gente vai ver quanto que ele vai bater agora Agora, agora, agora Agora, 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 mano Eu acho, mano Que os carros do jogo Tão melhor do que os mods, hein, velho Na moral Pelo visto Tá melhor do que os mods Pelo que eu tô vendo aqui, mano Pelo que eu tô vendo aqui Tá melhor do que os mods Deixa eu colocar a bombinha aqui de novo aqui Dá pouco vidro logo Com o cotovelo aqui, mano Quando você tiver posicionado Aí, tá posicionado Beleza Vou sapecar, mano Taquei, mano Tô acelerando até o talo Fui Olha o Eclipse aí, ó Olha o Penumbra Olha o Penumbra Olha o Penumbra Olha o Penumbra Isso Penumbra tá na frente, galera Penumbra tá na frente Ih, passou Passou não, viado Eita Bugou lá pra frente Penumbra ganhou, galera Penumbra ganhou do Eclipse normal Beleza? O Eclipse normal aqui Deu uma To Narum Blaze To Narum Fly Beleza? E o Penumbra ganhou O Audi R8 Também tinha vencido Aquela primeira coisa E o Elegy Não, o Elegy não ganhou O único que perdeu pro mod Foi o LG aqui, mano O Skyline mesmo O mod ganhou Do carro do GTA Beleza? Então essas foram as comparações Dos carros da vida real Com os carros do GTA Porque eles são muito parecidos Se você concorda Já sabe Likezão pesado Se inscreva aqui no canal O canal do Lucão que me ajudou Vai estar na descrição também Passem lá e se inscreva Pra dar aquela fortalecida Então é nóis Comentem aqui Próximos carros Que eu posso fazer essa comparação Beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima